O seu carango vai virar o astro da oficina. Você vai participar dessa promoção aqui, né? Filme o seu carro por apenas 10 reais. Tá bom então. Você vai querer por completo ou só a frente? Como é que você quer? É, completo. Você quer por completo então? Então beleza. Você vai aguardar só um minutinho aí. Pessoal! Fazer mais um filme do carro aqui. Oi, Ailton. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, meu querido? Irmão? Beleza? Tudo bem, amigão? Como vai? Firmeza? Ailton, tem esse decoradinho? Tá, preparado, preparado. Bem descontraído. Quero você bem alegre, bem espontâneo. Atenção, Rafa. Luz, câmera, ação. Estamos aqui com esse veículo de carroceria. Ele é carro bom. Para, para, para. Ailton. Não. O escuro. Olha, aqui, ó. Ó. Estamos aqui com esse veículo, esse carro maravilhoso. Entendeu? Mais expressão. Eu quero mais expressão sua. A maquiadora não veio? Não, não. Mas você tá bem, viu? Bem. Tá, tá, tá. Vamos lá. Luz, câmera, ação. Isso. Filma bem filmadinho, Joselito. Filma. Muito bom. Ele tem uma carroceria. Ele é econômico. Rafa, sobe na cadeira. Eu quero que você pegue a carroceria da parte de cima. Vai lá, vai lá. Estamos aqui com esse veículo. Muito bom. Maravilhoso. Uma carroceria. Reforçada. Não cai. Vai fechou. Vai fechou. É muito boa. Esse carro é muito bom. Ele é muito resistente. Corta, parabéns. Você que gostou? Filmaram bem o seu carro. São 10 reais. Você tá me tirando, rapaz? O que é você? Não ia filmar o carro, não, meu? Tá escrito o que aqui, meu amigo? Filme seu carro. Filmar ainda com diretor e câmera. Ah, você queria participar, é isso? Diretor, volta aqui um minutinho. Não, diretor, faça um aqui um minutinho. Parado, por favor. Não, vamos fazer melhor. Espera aí. O que está acontecendo aí? É que ele queria que filmasse ele. Isso, isso. Você quer me tirar aí? Não, se você quiser. Espera aí, meu amigo. Não, você vira um cara de propaganda. Ô, ô, 10 reais, amigo. Ô, 10 reais. Filma a placa dele. Ô, por favor. Eu quero meus 10 reais. Eu quero meus 10 reais. Você vai me levar também aqui. Meus 10 reais, amigo. Ô, ô, e meus 10 reais, caramba? Quer filmar o carro? Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha, por gentileza. Pode ficar pra cá. Eu ia pedir pra você ficar aqui, então, que o nosso trabalho é rápido, pra você ver como é o nosso trabalho de filmagem aqui, tá ok? Esse é meu diretor. Fica tranquilo que a gente vai fazer um excelente trabalho. Nossa câmera. Só que assim, 100% não pode ficar proibido por lei, né? Pode ser 50%? Pode sim. Então vamos lá. Aí, eu queria que você fosse bem espontâneo, tá bom? Sua reação tem que ser bem alegre. Não, não. Não exagera muito. Seja natural, ok? Não, você fica quietinho aqui. Eu sou o diretor. Você só filma. Tá bom? Luz, câmera. Ação. Esse carro é um carro muito bom. Ele é um carro econômico. Ele tem uma cor linda. Não, 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 não. Você não tá dando ênfase no carro. Você tá muito morto. Mais vivo, mais alegria. Você entendeu? O que tá acontecendo aqui? Amigão, nós vamos fazer um trabalho de filmagem. Pode estar tranquilo que você não vai se arrepender do trabalho, não. Pera aí. Minha chance vai acampar a minha chance. Faz isso, não. Você entendeu? Eu quero mais alegria. Esse é um carro bonito. Esse é um carro econômico. A cor dele é maravilhosa. Tá um pouco sujo. Mas não deixa de ser um carro. Que texto ridículo, gente. Ai, meu Deus. Tá aí, meu. Amigão, valeu. Eu achei que nem ia sair. Obrigado, meu amigão. Você não viu? E nós fizemos o quê? Celebramos uma missa em cima do teu carro? Aqui, ó. Filme o seu carro. Você acabou de falar. Filmar o carro, mais reais. Vamos pagar mais tinta. Você quer fazer parte também? Ô, diretor. Pode, sem problema. Vamos filmar os dois juntos. Faz cinco reais, hein? Então, atenção aí. Tá uma pegadinha, meu amigo. Tá uma pegadinha, meu irmão. Ali, ó. Dentro do carro. Tá porque eu não acabei de dar no carro, né? Uma brincadeira. Vai aproveitar a promoção do filmar o carro por dez reais? É, economizar um dinheiro aí. Pessoal. Filmar o carro aqui. Luz, câmera, ação. Esse é um carro. Muito bom. Ele é um carro econômico. Ele é um carro... Para, corta, corta, amigão. O que foi? Eu tô com a câmera. Só um filmando o carro. Pode ficar tranquilo que vai ficar perfeito, viu? Esse é um carro muito bom. Ele é um carro muito econômico. Olha a cor dele. Vai abrindo, vai abrindo. Vai fechando bem no rosto dele. Ele vai ficar muito bonito. Compre esse carro. Porque ele é ótimo. Ele é ótimo. Vai fechando no rosto dele. Ele é legal. Parabéns, Ailton, mais uma vez. Você foi demais. Eu tô louco. Eu perdi uma hora de almoço. Eu preciso que você filmar meu carro. Não, uma hora não. Porque não demorou nem cinco minutos. Amigo, tá ali, ó. Filme seu carro por apenas dez reais. Porra, você manda eu parar o carro. Se você filmar, você vem com historinha de filmagem de filmadora. E filme... Filme quer dizer o quê? Filme? A minha escolha é colocar película. Ah, amigo. Colocar película, você falou tudo. Aí é cinquenta reais cada vidro. É, meu irmão. Você me deve dar... Só um minutinho, só um minutinho. Não dá, meu irmão. Não, você não vai. Você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar meu dinheiro, rapaz. É, cadê meus dez contos? Já sabe, só. Só eu dou, eu dou. Mas então abaixa isso. Abaixa. Toa, 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 toa.